Tubarão? Onde? Aqui na Praia Grande. Não é possível. Pelo amor de Deus, tubarão aqui na Praia Grande. Não só é possível como eu vi. Com seus próprios olhos? Com os meus próprios. Então me conta como foi. Como foi? Então foi assim, eu tava indo pra praia. Super assim, na boa, tá? Entrei no mar. Nadei um crau. Nadei peito. Nadei costas. Borboleta não sei nadar direito. Aí assim, eu olhei pro lado. Aí eu vi uma barbatana enorme no meio da arrebentação. Aí de repente eu fui sair, pulei pra areia antes que ele se alimentasse de mim. E o pior é que se o tubarão se alimentasse dela ia continuar com fome, né coitado?